Tô falando, ele não vai aparecer. Aposto cinco em dia que ele tá aqui de olho na gente. Tem chance, a gente já teria visto. Estamos perdendo tempo. O morcego não vai aparecer. O chefe disse que ele vai atrás da tal menina do corpo. Temos os tanques cuidando da área. Ele não tem como passar. Para ele aparecer, temos que estar prontos. Se hesitar por um segundo, ele acaba contigo. O cavaleiro nos treinou para isso. Eu estou pronto. Ótimo. Agora fica de olho. Ele está vindo. Já viu o chefão de perto? O que? O espantalho? Só uma vez. Já é mais do que suficiente para mim. E ele é pirado, como o pessoal fala? O cara tem problemas. Algum sinal do bruxil? Nada. Vai ver os tanques? Já pegaram ele. Tomara. Cara, essa arma é demais. Onde conseguiram dinheiro para esse equipamento? Eu fui para zonas de guerra melhores do que essa cidade. Acha que o morcego vai tentar alguma coisa? Atenção total, pessoal. Acha que o morcego vai tentar alguma coisa? Espero que o Batman está. A gente está pronto. Já vai para zonas de guerra melhores do que essa cidade. Imagina onde eu estaria se o cavaleiro de Arcan não tivesse me encontrado. Todo mundo, atenção. Por aqui, venha para cá. Não dá. Jim, a área está segura. Encontre-me na torre do relógio. Tô impressionado. Mas seus truques não funcionam por muito tempo, Batman. E aí, vem. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?